Abre os olhos Estava bem, mas andava em um caminho de escuridão Mas agora contigo tudo é diferente Ainda bem que pude te encontrar E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo Cristo me libertou E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo Porque ele me amou E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo Cristo me libertou E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo Ainda bem que pude te encontrar Ainda bem que pude te encontrar Me trancava dentro do meu quarto em um lugar de escuridão Pensava que estava bem, mas andava em um caminho de escuridão Mas agora contigo tudo é diferente Mas agora contigo tudo é diferente Ainda bem que pude te encontrar Ainda bem que pude te encontrar E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo Cristo me libertou E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo Porque ele me libertou Porque ele me amou E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo Ainda bem que pude te encontrar E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo Ainda bem que pude te encontrar E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo E agora que eu te conheci não sou mais o mesmo